Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Laté Makeup, isto é, a tendência do momento na internet, seja no YouTube, no TikTok, no Instagram, em todo lado, é basicamente uma maestragem monocromática em tons acastanhados, tons tipo de café, latte, não é tão escuro como o café, mas é tipo café com leite, aquele latte, esses tons assim acastanhados, subtis, mais pós tons frios, digamos assim, dos castanhos, tudo muito monocromático nas massas do rosto, nos lábios, nos olhos, e lá está. Estes são os looks que eu tenho visto muito na internet, então, meio que tendência, eu decidi fazer a minha versão deste look, mas em versão mais glam, portanto, eu hoje decidi fazer o Laté Makeup, portanto, a estrutura do Laté Makeup, digamos assim, sendo que não há um look específico, é tipo uma vibe, mas a minha versão mais, tipo, smokey glam. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora, então, vamos começar este Laté Makeup, que vocês já sabem que é tipo a minha praia, porque smokey eyes castanhos são o meu tipo de look dia-a-dia, eu já fiz mil looks desse género aqui no canal, no entanto. Há algumas diferenças para este Laté Makeup, então, eu até pus um top que tem estas cores assim, meio bronze, não estou nua, by the way, só porque o YouTube às vezes acha que as pessoas estão nuas, é só um top bronze. O look é todo mais monocromático, ou seja, pouco blush, poucas coisas nos lábios, é tudo nos castanhos, castanhos massas do rosto, castanhos olhos, castanhos lábios, e o que eu tenho notado é que no Laté Makeup é o castanhos mais pouco frios, ou seja, não é aqueles castanhos, aqueles chocolates quentes com subtom avermelhado, é mais os castanhos tipo café. Eu tenho aqui algumas sugestões de paletas que vocês podem, quer dizer, há mil paletas com castanhos neutros que eu acho que podem servir, eu tenho aqui algumas das minhas favoritas que eu acho que servem muito bem para estes Laté Makeups, e tenho opções baratas e opções caras. Opções baratas, tenho aqui duas que servem muito bem para estes Laté Makeups, uma delas é a Influence da Lilia Makes, com a Corazona, mas não é a primeira, porque a primeira tem sim castanhos, mas tem castanhos muito mais quentes do que a segunda. A segunda tem estes castanhos assim, mais frios, que são excelentes para Laté Makeup. Outra paleta mais em conta, que serve muito bem para Laté Makeup, e tem também vários castanhos frios, é esta aqui do The Revolution Co. da Plastic Boy, Gary Thompson. Isto é uma paleta em que basicamente é quase tudo match, e depois tem uma paleta aqui de metálicos, e vocês até podem fazer o look todo com esta paleta, porque mesmo para depois esperar aqueles toques de dourado, podem utilizar estes metálicos, mas bem, como veem, tem castanhos aqui mais quentes, e depois tipo mais frios, e podem misturá-los, este castanho seria muito bom, que é meio terno, não é nem muito quente nem muito frio, tem aqui algumas opções. E depois, mais caras, há aqui uma que é dúbia, ou seja, se vocês quiserem fazer o Laté Makeup, mas com castanhos mais quentes, esta seria excelente, chama-se Toffee Brown, e o nome só por si parece logo tipo parecida Laté. No entanto, o que é que eu noto? Eu amo esta paleta e uso imensas vezes, é tudo um bocadinho mais pouco quente, ou seja, vocês podem, sem dúvida, fazer o Laté Makeup com estes castanhos, este não é bem um castanho, mas vá, este e este, este é um bocadinho mais pouco quente, este é perfeito para o Laté Makeup, para perto da raiz das festanas, por exemplo, para intensificar, este seria para a pobra toda, é um bocadinho mais pouco quente, no entanto, funciona muito bem, e vocês têm lá está os dourados e os bronzes que por cima, para dar aquele pop de bronziness, também funciona muito bem. Sabe que eu já vi tantas versões de Laté Makeup, tantas intensidades, tantas versões, tantos chupotões, que tipo, eu acho que não há propriamente uma maneira certa de fazer, é tipo um look, geral, tipo uma vibe, digamos assim. Eu vou fazer, com duas paletas que gosto muito e que acho que também servem muito bem para o Laté Makeup, vou utilizar a VIV, a The Essential Palette, lá está este Delicious e este Lava Rock, são bem frios, principalmente o Lava Rock, é muito, muito frio, mas eu acho que estes dois serão perfeitos para o Laté Makeup. Então até para eu fazer tudo com esta paleta, eu para os metálicos, vou fazer mais tipo glitter do que o metálico, porque é tipo, é mais a minha vibe e como vos disse, acho que não há uma maneira certa de fazer o Laté Makeup. Eu para esses metálicos dourados do Laté Makeup, vou utilizar a Path McGrath Mothership, eu nunca sei qual é o nome desta Mothership, é a 10, acho eu. Vou utilizar este tom aqui, este dourado aqui. É mais tipo uma top coat de glitter, mas lá está, eu já vi a Malta pôr glitter no Laté Makeup, já a vi a pôr em metálico, já a vi a fazer um look completamente mate, portanto façam a vossa vibe. Vamos então começar, eu acho que também, outra coisa que vocês podem utilizar muito bem para fazer, porque como é um look todo muito monocromático, é boa ideia que tudo se liga muito bem, ou seja, que usei os mesmos tons nos lábios, nas maçãs do rosto, nos olhos, e portanto é muito, faz muito sentido complementar o, por exemplo, o bronzer que vou utilizar no rosto com, tipo, utilizar com sombra de olhos. O que é que eu vou fazer? Porque eu vou usar este bronzer, não vai ser só este bronzer, mas como vou utilizar este bronzer no meu rosto, vai ser este o meu tom de arcada, porque lá está, depois vai tudo interligar-se muito bem, não quer dizer que depois não use outros castanhos. Claro que sim, vou utilizar até castanhos mais intensos, mas este primeiro é mais frio, porque é aquele bronzer mais tipo contour, e vai ser, lá está, o mesmo tom monocromático nos olhos, então vou pôr este na arcada. Aliás, não vou só pôr na arcada, vou pôr na pálpebra toda e na arcada, porque lá está, vai ser aqui que isto vai começar, vai ser a nossa estrutura do olho, portanto eu vou começar primeiro sim, por pôr aqui na arcada, e depois vou puxar para baixo para a pálpebra toda e vai ser tipo a base do nosso look. Ok, agora que já temos tipo a base, digamos assim, muito só, eu vou misturar os tons Delicious and Lava Rock, porque eu não quero nem tão quente, nem tão frio, embora o Delicious não seja propriamente quente, mas vá, vou misturar estes dois e vou começar por intensificar principalmente aqui, perto da raiz das pestanas. O que eu estou basicamente a fazer é pôr mais saturação dos castanhos mais escuros perto da raiz das pestanas, depois vais batendo até ao castanho que temos na arcada, que é neste caso o bronzer, portanto passa de um castanho mais intenso para um castanho mais claro. Agora vou pegar num lápis castanho, neste caso vou pegar neste Tattoo da Maybelline, Tattoo Smokey Liner, Smokey Browner, assim uma coisa do género. Bem, eu vou pôr como sempre na caixa de descrição. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um eyeliner com este lápis, mesmo aqui perto da raiz das pestanas, não precisa de ser certinho porque o que vamos fazer é depois esfumar com sombra, porque o que eu noto muito nestes Latte Makeup é que tem, lá está, um castanho mais escuro sempre perto da raiz das pestanas, quase meio smokey, depois desvanece um bocado. Vou pegar aqui no Delicious e no Lava Rock, e até vou pegar um bocadinho do Good Night, que é o preto, uma mistura de castanhos escuros com um bocadinho de preto e venho aqui esfumar este lápis. Pronto, que é esta a ideia, ou seja, ter desde o castanho mais escuro, há quem use preto, eu pessoalmente gosto com castanho escuro, portanto desde o castanho mais escuro até a arcada a desvanecer tipo de intensidade de castanho, se é que me entendem. Este lápis é muito fixe porque ele não transfere, é tipo waterproof, long wear, tudo e fica, pá, fica mesmo smoky. O que é que eu fiz? Eu fui esbatendo este lápis sempre com o Lava Rock, o Delicious, assim, um bocadinho de nada do Good Night, só para dar um castanho mais intenso e lá está, é esbater, esbater, esbater o truque neste look acima de tudo, é com todos os looks, que na verdade é esbater bem. Vou fazer o mesmo do outro lado. O que acontece? Depois eu vejo muitas das vezes, principalmente no centro, a dar um toque de bronze neste look, portanto vocês podem utilizar uma sombra mais bronze, um glitter, vai mesmo de encontro do que vocês quiserem. Vou pôr um bocadinho da minha Path McGrath, o Gold Shimmer, que acho que é maravilhoso e acho que já vai ter essas vibes. Isto aí, lá está, muito Hollywood vibes, eu acho, brown, smokey eye. Sabem que a Kim Kardashian, por exemplo, há uns anos usava bem este genre de looks e ninguém ligava nenhuma. Vocês até podem trazer para este passo um iluminador que tenham, ou um bronzer mais metalizado que tenham, aqui no centro, para dar o toque refletivo e absolutamente, acho que lá está. Acho que o Shimmer vai dar outra vibe. Pronto, acima de tudo, pôr aqui no centro e depois, claro, os baterem para os cantos, só para não ficar, tipo, de repente não têm nada. Mas já, estão a ver, tem todo aquele trabalhinho do latte e dos castanhos por baixo e depois um reflexozinho bronze muito bonito por cima. Dá-lhe uma vibe boa gira, que lá está, eu acho que é isso que está a chamar muito a atenção no latte make-up, porque lá está o monocromático e tudo, mais pó glow e mais gosto. Vou aplicar máscara de pestanas, vou aplicar a YSL Lash Clash e depois passamos então para o rosto. Este latte make-up tem normalmente sempre uma pele muito glow e muito luminosa e para isso, obviamente, Beautiful Skin Foundation da Charlotte Tilbury serve o propósito, o meu tom é um 5 e eu vou então aplicar no meu rosto. Um pump e meio à partida deve dar e vamos então aplicar isto tudo no meu rosto. Temos então a pele luminosa, bem corrigida, é o que eu tenho visto. Portanto, eu vou utilizar o Nars Soft Matte Concealer, que vocês já sabem que eu adoro. No caso, como eu não estou bronzeada ainda, devia, porque para este look a malta está sempre muito bronzeada e os assinamentos bronze, eu faria melhor este look daqui a um mês, mas bem, agora é que ele está tendência. O meu tom é o Light 2.0 Creme Brulee, vou utilizar isto para corrigir as minhas imperfeições. Acima de tudo, vou mais corrigir aqui a zona dos olhares, porque não estou com muito mais para corrigir. E, antes de passarmos para pó, vamos fazer também modelação com o bronze da Charlotte Tilbury. Lá está, como vos disse, isto é muito a base dos castanhos dos bronzes, multidimensional, mas monocromático. Portanto, vou fazer, obviamente, uma camada de bronzer em creme, com este da Charlotte, que é maravilhoso e é assim mais frio em termos de tom. E depois vou pôr uma camada por cima com o bronzer em pó também da Tia Charlotte. E vou ficar aqui com um bronzer mais multidimensional. Eu vou pôr um bocadinho de blush, embora eu não tenha visto muitos destes looks com um blush, eles abstêm-se um bocado de pôr eles, elas, whatever, abstêm-se mais de pôr blush. Mas eu acho que se o blush for assim, nestes tons mais terracota, mais quentes, funciona bem. Portanto, eu depois também vou pôr um bocadinho do MAC Lovejoy, que como veem é assim meio bronze. Claro, é um blush, mas eu acho que com um bocadinho deste aqui nas maçãs do rosto, a coisa vai se dar. Portanto, bora lá então fazer isto. Agora que já fiz a modulação em creme, vou pôr um bocadinho de pó. Estes looks estão acima de tudo glowy, portanto eu não vou pôr muito pó. Vou pôr um bocadinho na minha zona take-or, glass e peixinho, vou fazer uma camada de produtos em pó. Como vos disse, o bronzer da Charlotte Tilbury vou pôr um bocadinho de MAC Lovejoy, mas na ordem errada. E vou pôr um bocadinho do Rare Beauty Exhilarate Highlighter. Estes looks, como vos disse, é muito nos bronzes e super iluminados. Têm estes metálicos aqui, têm glow intenso nas maçãs do rosto, portanto, para um glow intenso, isto é tipo intensíssimo, só precisar mesmo de um bocadinho. E por fim, passamos para os lábios. Aliás, os lábios não, desculpem, falta a parte de baixo dos olhos. Passamos para a parte de baixo dos olhos, só depois para os lábios. Então, já fiz as perancelhas. As perancelhas normalmente têm sido mais suaves. Eu fiz com as canetinhas, fiz assim. Pá, eu adoro este tipo de perancelhas, portanto, eu vou manter as minhas perancelhas e pus um bocadinho de blush, como vêem. Fica quase entre estes tons, tipo, óbvio que está um bocadinho mais pó rosado do que poucas tenho, mas eu até misturei um bocadinho do Lovejoy com o blush da tia Charlotte em pó e ficou estas maçãs do rosto que eu acho que estão muito true to o que eu tenho visto. Vou pôr um bocadinho de lápis nude dentro da minha linha d'água. Este é o Chanel e é o 69 Claire. Eu tenho visto muita gente também pôr lápis preto ou lápis castanho dentro da linha d'água. Pessoalmente, prefiro, quando vejo lá tem make-ups, com o castanho só à volta dos olhos e não propriamente dentro dos olhos, porque eu acho que lá está. Isso fecha um bocadinho o olhar. Eu, pessoalmente, já tenho uns olhos pequenos, portanto, eu vou seguir este... Porque já havia um bocadinho as duas variações. E agora vamos fazer... Pôr um bocadinho dentro demais do olho. Vamos fazer exatamente a mesma sequência de cores à volta dos olhos em baixo. Vou pegar no lápis e vou esfumar com os tons Lava Rock e Delicious. E depois vou pegar aqui num... Olha, vou pegar até mesmo no iluminador da Rare Beauty, que é super iluminador. Vou pôr só aqui um bocadinho no canto interno, não é? Para, tipo, iluminar imenso este look. É só para dar um pop de luz nos olhos e depois sim passamos para os lábios. E agora vou pegar um bocadinho do bronzer em pó da Tia Charlotte e vou esfumar aqui a parte de baixo só para ficar lá está o tal gradient igual à parte de rima. Para não desaparecer por completo assim do nada, sabe? une-se aqui com a parte de cima. Simplesmente a única diferença é que eu embaixo não vou pôr os metálicos. Deixar isso só para a parte de cima, mas lá está. Isto tem 50 mil variações deste género de look. É toda uma vibe, portanto, se vocês quiserem. Passem os bronzes e os glitters e tudo para baixo também e, pá, sejam felizes com o vosso lado de make-up como vocês quiserem. Porque isto não... Não há propriamente uma regra para este look. Agora, o iluminador da Rare Beauty no canto interno. Está um bocadinho mais intenso do que alguns dos looks que eu tenho visto, mas sabem o que mais? Eu estou a gostar. Eu acho que fiz uma versão um bocadinho mais glam. Não é tão dia-a-dia. Há versões lá até o make-up mais dia-a-dia e mais subtis. Mas eu estou a gostar desta versão assim mais glam. Vai ser também diferente, porque lá está. Versões simples. Eu também já fiz aqui várias no canal. Para lábios, vamos então utilizar um batom... Imaginem, os lábios normalmente são mais pó glossy e são mais pó castanhados também. Portanto, qualquer lápis de lábios que seja mais acastanhado é uma boa vibe. Eu especificamente acho que vou utilizar este porque é mesmo frio, 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 que é o da Make-up Forever. É o Color Artist Pencil. E é no tom Endless Cacao. É mesmo um chocolate café frio. E o que é que vou fazer? Vou mesmo fazer uma coisa simples, que é... Vou delinear os meus lábios todos com isto, vou esbater para dentro para ficar tipo ombro e por fim vou passar com um gloss assim mais claro, mais tipo beige no centro dos lábios e vai ficar glossy, vai ficar um gradient do escuro acastanhado para o beige quase, que para mim é boa até. Este está icónico. É o tom Love Struck. E temos então o nosso Latte Make-up concluído. Vocês podem dizer, Rita, estes lábios estão um bocadinho frios demais comparados com os olhos, mas olhem, eu estou a gostar. Obviamente podem fazer 50 mil variações diferentes disto, mas eu estou a gostar desta vibe toda muito castanha e estes lábios mais pó frios. E portanto fica aqui a minha versão final de Latte Make-up Mais para o Glam, que sinceramente I'm loving. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como viram, isto é uma versão mais glam. Eu já fiz aqui várias opções de looks acastanhados subtis para o dia a dia, tipo com paint pots da MAC ou com hazelnut I Want da Vivo. Já fiz aqui várias variações. Isto foi assim a minha versão mais glam do Latte Make-up, mas obviamente se vocês fazem Latte Make-up seja mais subtil ou mais intenso, quero saber em baixo nos comentários quais são os vossos produtos favoritos para obter este look. E obviamente se gostaram e querem que eu faça mais looks do género ou algum tutorial do género, está tendência agora, tipo um Barbie look ou whatever, digam-me em baixo nos comentários que eu terei todo o gosto em fazer. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para ter o canal. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo.